Bom pessoal, hoje eu vou fazer um sanduíche aqui em casa e eu vim dividir com vocês, tá bom? Um sanduíche simples e para isso eu vou usar uma cenoura inteira ralada, média, uma lata de sardinha, tempero verde e azeitonas. Vou estar usando também maionese, azeite, vou usar pão de forma e vou usar uma bisnaguinha de queijo, mas você pode usar requeijão se preferir. Bom pessoal, misturei todos os ingredientes aí que vocês viram que estava no prato, agora eu vou adicionar azeite a gosto e a maionese também é a gosto, tá bom? Se você quiser, você pode adicionar creme de leite, se você achar que a sardinha tem um sabor forte, que ele ajuda a amenizar o sabor dela, tá bom? Se você preferir também, você pode adicionar no lugar do creme de leite, você pode adicionar requeijão cremoso, mas eu acho que só com a maionese já fica muito gostoso. Isso porque eu gosto do sabor da sardinha, tá bom? Se você preferir, pode trocar a sardinha por atum ou pode trocar também por aquela latinha de fiambre, eu acho que é assim que chama, tá? Na minha cidade a gente sempre chamou de quitute, fica muito gostoso também quando você adiciona ele nessa mistura aí no lugar da sardinha, tá bom? Então se você não gostar da sardinha nem do atum, dá pra fazer com fiambre ou quitute. Depois de tudo misturado, como vocês estão vendo, a gente vai pra parte da montagem, eu provei e tá muito saboroso, tá bom pessoal? E eu esqueci de dizer, mas é claro que a gente vai usar alface, né? Pra trazer aquela vida, o verdinho que a gente precisa pro sanduíche. Bom pessoal, peguei um prato e passei por ele o filme plástico, coloquei o pão e como vocês estão vendo agora, estou adicionando uma poção generosa aí do nosso patê, tá bom? Como vocês estão vendo. Vou colocar o alface, não coloquei uma folha grande porque Valério não é chegado alface, tá bom? Aqui em casa quem mais come alface sou eu. Então dessa forma aí, ele pode descartar o alface se ele desejar, tá bom? Agora eu vou colocar outra parte do pão pra gente fechar o nosso sanduíche. Só que como eu falei, eu vou usar aí uma bisnaguinha de queijo, tá bom? Aí é quatro queijos e você pode usar também cheddar se você preferir, pode usar requeijão cremoso. Se vocês quiserem também a esse sanduíche, vocês podem adicionar queijo e presunto, mas eu quis fazer ele bem simples pra realçar aí o sabor da sardinha, que eu gosto bastante, tá bom? Mas outro dia a gente faz um mais elaborado, eu queria fazer um bem simples, tá bom? Agora você vai passar o filme plástico pra parte de cima do prato, vai fechar as partes aí do plástico, vai recortar com a faca e desse jeito eu acho super fácil de montar o sanduíche. Eu vou repetir esse processo com vocês pra vocês fixarem bem, porque o meu filme plástico é daquele comunzão da loja de um real. Se vocês tiverem daquele que já tem o cortador no próprio rolo ou na caixinha do filme plástico, vai ser mais fácil pra vocês estarem cortando pra montar. Então eu vou fazer aí com calma um pra vocês verem, tá? Vou pegar o filme plástico, vou passar no prato, vou descer com ele e vou deixar ele lá, certo? Aí a gente vai ajeitar ele bonitinho, vai montar o nosso sanduíche, como vocês viram, né? Coloca o pão, vamos colocar uma quantidade generosa de pâté, tá bom, pessoal? E aí ajeita tudo bonitinho aí pra ficar centralizado no pão, pegar todas as partes, tá? A quantidade que você vai colocar em cada pão é a gosto de vocês, como vocês estão vendo aí, tá bem recheadinho. Aí vamos colocar o alface, tá? Que também é opcional, se você não gostar, como o Valério não é muito chegado, também não precisa, tá? Mas eu vou estar colocando aí, porque eu acho que traz toda a alegria pro sanduíche. Aí coloca em todas as partes ou coloca uma folha inteira, depende do seu gosto. E aí vamos fechar com a outra parte do pão e vamos passar novamente a bisnaguinha de 4 queijos, tá bom, pessoal? Pessoal, aperta aí, generosamente, e vamos fechar o nosso sanduíche. Vou fazer esses dois com vocês e vou fazer os outros sozinha. Deu no total de 6 sanduíches, tá bom, pessoal? Acho super legal fazer em casa, porque fica do nosso gosto, né? A gente não sabe na rua como é que é feito, então é melhor a gente estar fazendo nossas coisinhas em casa. E depois você leva pra geladeira e vai durar bastante por lá, tá bom, pessoal? Eu te garanto aí pelo menos uma semana desse sanduíche intacto, tá bom, pessoal? Aí você fecha aí e vai ficar lindão, assim como vocês estão vendo, protegido na sua geladeira, tá bom? Amei! Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, renderam 6 sanduíches, tá? Como vocês estão vendo aí, vou mostrar já os dois pra vocês na mesa que eu preparei pra o meu lanche da tarde, tá? E olha que lindo que ficou, bem recheado, bem nutritivo. Espero que vocês reproduzam aí nos lares de vocês, tá? Bom, pessoal, tá aí a minha mesinha pra o lanche da tarde. Coloquei uma bandeja branca com um copo transparente com um refresco de manga. Os nossos sanduíches, o porta-guardanapo com o guardanapo de papel, um cupcake decorativo, uma espátula e uma xícara com o buchinho. Super linda a mesa no tom de azul e branco, com o toque do verde e eu amei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!